Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Hoje vamos iniciar o nosso bate-papo do Momento de Paz com uma frase da Joana de Ângeles. Ela diz assim, Floresça onde você estiver plantado. E o que isso significa? Significa que nós temos que florescer no nosso jardim. E onde é esse nosso jardim? Nosso jardim é na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa rua, na nossa cidade. Nós às vezes queremos florescer longe. E o que é esse florescer longe? Pensamos assim, gostaria de acabar com a fome lá na África. E ao mesmo tempo passamos numa esquina ao lado de alguém que nos pede algo para comer e não estendemos a mão. Nós pensamos assim, gostaria de acabar com a guerra, acabar com esse sofrimento de tantas pessoas morrendo. E nós não conseguimos terminar com as nossas guerras interiores, com as nossas guerras familiares, com as nossas guerras entre amigos. Outro dia encontrei com um amigo que me disse assim, Ah, mas eu não. Eu floresço porque estou bem na fita. Eu sou um bom pai, um bom esposo, um bom funcionário e um bom amigo. E aí eu perguntei para ele, o que você faz além disso? Porque até aí tudo que você me falou é obrigação. Ser um bom pai, um bom esposo, um bom funcionário e um bom amigo. Precisamos fazer algo a mais. Precisamos fazer a diferença onde quer que nos encontremos. E outro dia eu li um texto que contava sobre o Kafka. Kafka foi um escritor alemão que viveu em Berlim. E quando ele estava mais ou menos com 40 anos, ele sofria de uma tuberculose. E passava muito mal. E todos os dias ele ia num parque para ler o livro, tomando um pouco de sol, porque isso fazia bem para a sua doença. E certo dia ele viu uma menina que chorava, chorava, chorava num banco à frente dele. E essa menina estava com a babá. E ele chega e pergunta, o que aconteceu? E a babá responde, ela perdeu a sua boneca. E o Kafka então falou, vamos procurar a sua boneca juntos. E procuraram pelo parque a manhã toda e não encontraram a boneca. A menina voltou triste, Kafka foi embora para casa e ficou pensando, o que eu poderia fazer para ajudar aquela menina? No outro dia ele retorna ao parque e entrega para a menina uma carta, como se fosse a carta da boneca dela. E ele mesmo tinha escrito. Naquela carta a boneca falava que tinha saído, que ia viajar, para conhecer novos lugares, novas pessoas, novas paisagens. E todos os dias, durante muito tempo, Kafka voltou àquele parque e entregava cada dia uma carta da boneca para aquela menina. E nessas cartas a boneca dizia de tudo aquilo que ela fazia. Que um dia estava em Roma, outro dia estava em Paris, outro dia estava na África. E a cada dia, ela relatava para aquela menina o que ela aprendia, o que ela enxergava do mundo, como ela via as pessoas, como as pessoas eram diferentes. E com isso, o Kafka foi passando a cada dia para aquela menina novos ensinamentos, novos conhecimentos. Até que um dia, Kafka chega e traz para ela uma outra boneca. E fala assim, esta é a sua boneca. E a menina fala, não, esta não é a minha boneca. E Kafka entrega então para ela a sua última carta. Nessa última carta, a boneca diz para a menina que ela tinha se transformado. Que ela conheceu novos lugares, novas pessoas. Que ela aprendeu a ver o mundo de uma forma diferente. E com isso, ela tinha também se transformado. O Kafka, dia a dia, ensinou para aquela menina que nós podemos nos transformarmos. Ele ensinou para aquela menina que nós podemos fazer a diferença em qualquer situação, em qualquer momento que estivermos vivenciando. E o Kafka termina aquela carta como se fosse a boneca dizendo para a menina Tudo aquilo que você ama, um dia você pode perder. Mas com certeza, tudo voltará em forma de amor. Joana de Ângeles também nos esclarece. Tome cuidado. A vida devolve tudo o que recebe. Façamos a diferença. Que possamos construir um mundo melhor. Um mundo mais digno. Onde o amor sempre prevaleça. E tudo voltará em forma de amor. Beijo no coração e muita paz. Um mundo mais digno. Obrigado.